Chegou a hora do quadro Audiência Pública e hoje vamos falar sobre as principais dúvidas que as pessoas ainda têm quando se trata dos serviços ofertados pelo DETRAN aqui em Capina Grande. Para esclarecer, a equipe da Rede ITA conversou com o diretor do órgão aqui na cidade, Renato Maracajá. Vamos conferir. Todos os serviços oferecidos pelo DETRAN necessitam de agendamento? Ainda é uma confusão com parte do público? Muita gente chega lá sem ter agendado? Nessa cita. Isso aí, o agendamento faz parte da carta de serviço do órgão, né? Inclusive, a carta de serviço, ela está no site do DETRAN, detran.pb.gov.br, uma carta de serviço totalmente intuitiva. Mas a gente sabe que alguns usuários têm algumas dificuldades e a gente tem funcionários à disposição para ajudar nesse agendamento. Como tem funcionado o programa da habilitação social? A habilitação social, ela já está em fase de início, né? Então, os candidatos estão no prazo de se dirigir ao DETRAN para dar entrada no RENACHE e prosseguir com todas as etapas da habilitação. Além do site, existe outro contato? No site do DETRAN tem seis números, onde o usuário pode ligar, ele vai ser atendido por uma central e vai ser dado encaminhamento àquela demanda que ele necessita. Com relação a... existe em tramitação no Congresso Nacional uma nova proposta de alteração de placas. Como tem funcionado a questão das placas atualmente? Muita gente ainda nem mudou para a do Mercosul por não obrigatoriedade. Como é que tem funcionado essa sistemática? Isso. Até então, não tem nenhuma novidade. Permanece a placa Mercosul. Quem tem aquela placa antiga e continua com o veículo e continua renovando seu licenciamento, ele não precisa mudar a placa. Mas, por exemplo, se o usuário perder a placa ou se for transferir o veículo, aí é necessário, no processo, ele ter que mudar a placa para a placa atual, que é a placa Mercosul. Nos últimos dias, Renato, quais têm sido os serviços mais buscados? Ainda muitas multas, compra e venda de veículo. O que tem mais tido buscado na CERETRAN aqui em Campina Grande? Aqui na CERETRAN nós abarcamos 14 cidades. Então, o volume de transferências de veículos e renovação de CNH é muito grande. Mas aí, com essas chuvas na nossa cidade também, o que tem ultimamente aparecido são muitas pessoas que têm perdido suas placas, né? Porque passa por locais alagados e aí precisa de uma segunda via de placa. Nesse caso de perda de placa, que realmente a gente passou por esse processo de muitos alagamentos, muitas perdas de placa, quais são as consequências, as penalidades de transitar na cidade ou em áreas de rodovias federais sem a placa? Existe alguma tolerância, já que se tratou de um problema ambiental? Não. Na verdade, se ele perdeu a placa, ele tem que fazer de imediato um boletim de ocorrências, portar esse boletim e se dirigir ao DETRAN com o seu documento pessoal, para que possa tirar uma taxa de placa, faz uma vistoria, para que seja colocada a placa o mais breve possível. Mas que de imediato, se o usuário perdeu a placa, de imediato fazer um boletim de ocorrência. Pois é. Quer dizer, a água leva e o cara é bonito se sair por aí sem a placa, né? Complicado.